Oh, não, eu vou entrar contra o Taiwu, ou simplesmente, eu não me importo, eu peguei contra o Fallen e o Hisprime, foi pior. Você acha que o Fallen e o Hisprime foi melhor do que eles? Em termos de AWP e jogar com esses ângulos próximos e ser um monstro, em termos de sentar em todos os ângulos próximos e pegar os interfregos, é horrível. Eu tento pior, confia em mim. Como falando de Fallen, vocês já lembram de qual jogada? Comenta aí a primeira jogada que vem na sua cabeça. Muitos vão dizer Luminosity M contra a Nave, naquela overpass, vai falar que não lembrou dela, hein? E muitos vão dizer outras jogadas. E nesse vídeo aqui eu vou trazer provavelmente jogadas que você nunca viu, provavelmente jogadas que você tem certeza que já esqueceu, e não é à toa aí que é um dos melhores AWP e os melhores players que o Brasil já teve e tem até hoje. E depois de vocês gostarem e comentarem bastante no vídeo do FNX, tá aqui o vídeozão do Fallen. Então, deixa de enrolação, vamos ao que interessa aí. São os melhores momentos do Fallen, até eu tô ansioso, hein? Bora lá. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. O maior pico que eu respondo pra você foi o Fallen. O Fallen? O maior pico. Sensacional, né? Na época de ouro dele, não tinha pra ninguém. Não adiantava, é muito bom. Era diferenciado. E aí? 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 Agora ele pega o primeiro giro, pega o segundo, isso é o que esse cara faz, o terceiro, e ele vai ser no Gatright. O que ele pode fazer em 1v2? Bomba no open com 20 segundos, ele pode ir em frente e pegar o Fallen, esse é um bom começo. E agora ele vai ser para Cold, o monstro. E ele está no final, e isso vai ser! Cold vem, e Luminosity... O управление sua ataca, oh, 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 oh. Isso é um malvado, ele está com o GDM, ele controlau o Vp, ele controlau o Vp. Isso é realmente começando a virar mais uma vez e vai funcionar em favor! Oh, eu ia dizer, Mausports, mas Fallen, por cima do wall, ele ganha o Shadow, um bom jogo, ele também encontra o next! Ele está no 4k, se pode encontrar Speedy, porque ele já teve um grande impacto, e ele tem ele ligado, ele tem ele limitado, ele tem ele, ele tem ele, ele tem ele de bomba e o defuso vai entrar. Meu Deus, Fallen, é absolutamente louco, esse é um golpe. Ele ainda ganha o Vp, ele ainda conseguiu, e agora o Vp, Fallen, o Vp, Missing a no-scope. Are they on the bomb? Not quite yet, Cold Sierra goes down, there's Fallen with one! E Snáx is on the other side, two seconds left and F1N! Oh, oh my God! Picking it up! SK winning Train with a re... Well, gonna be a bit of a popflash into the Monster Tunnel, and this guy be the important kill right here, F3B pushing Guardian, dropping the bomb. At 15 seconds now, Fallen is in position, and he picks up. Agora é um 1-1, mas ele não pode ir, ele tem que ir, ele tem que ir, 10 segundos left, Fallen, ele perdeu o primeiro primeiro, ainda mais 8 segundos left, Fallen, puxando-o, ele tem um shot, e ele vai ser o doble kill, Luminosity, look at that crowd. Oh, ele tem o flank, o full-on flank, eles não tem ideia, agora já agora, eles podem perceber, Denis, e aí tem o angle, e Fallen tem que fazer, ele tem o kit, ele tem o kit também, e isso tudo acontece, e isso tudo acontece, então, então, quem é que está o ataque, e aí por aí, Fallen é tão bom, que foi que o gole, que foi que foi que aquele ponto de que foi, que, que foi, que foi que foi, o ative o primeiro, que foi que ele tá fazendo, e foi que ele está conseguindourem, e é, isso é um problema e isso é uma estratégia de dever, que foi, que ele não sabia o que a gente estava fazendo, mas o time, ele está se torne com isso, Foi então, ele está voltando agora, mas o mais foi ele, agora é tempo para ir para ficar, e como eu falei, ele está voltando, Não é isso aí, não é? Não, não é? Não, não é? Vamos falar sobre isso antes do cast. Ok, 10 segundos. Fulhan vai ter uma open sightseira. Ele pode plantar para o Banco. Ele pode plantar para o Banco e fazer isso realmente interessante, você sabe? 5 segundos, ele sabe. Ele vai ter que dar uma bomba. Na'Vi vai estar lá, literalmente, na parte da parte do mapa. E ele é só vindo a flag, dizendo ''Como e me dá 17 points de health e a dream''. Esse seria o Acel Clutch de Fulhan. Eu acredito. Você é um pouco de um believer. Você não quer que você não quer que não deixe de acreditar? Um, não é? Ok, o ataque é um. Um, ele vai ter um... Eu estou começando a acreditar também, Henrique, porque ele tem que ter Flavio. Oh, Fulhan, está brilhando meu mente! Isso é um verão, um round que vamos esquecer. Porque aí vai Zeus, saving o dia para a Na'Vi, mas pode você... Ele está realmente conseguindo. Ele está comido, ele está comendo o Zuz. Ele vai ter um novo round. Ele vai ter um um. Já a chance set para o Acel, mas vai ser um Fulhan. E eles conhecem agora que nada, mas o Zca-Doodle é o outro aspecto. Ele vai ter, Aça-Doodle, ele vai ter um dado. Aça-Doodle, ele vai ter um golpeado, ele vai ter um golpeado, ele vai ter um tempo, ele vai ter um tempo, ele vai ter um tempo para o Fulhan. Fala galera, desculpa atrapalhar o vídeo de vocês, mas eu tenho um recado muito importante. Agora o canal AliArts junto com a Faceit são parceiros e eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui pra vocês. E o mais importante aqui do clã, que além de você jogar aqui dentro do clã, você pode vir aqui em tabela de classificação, você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20, você pode ganhar pontos ou também ganhar skin pra quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa primeira season aqui, lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por índices da Faceit e também por skins. Então você só tem a ganhar, fechou? Te convido aqui, link tá na descrição, participa do nosso clã e dá essa força lá pro canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nóis! E aí Eu acho que Alu vai só para o stick. Falun vai tentar e vai voltar para trás. As eles vão se aproximando, Rain, considerando que Alu vai lá, olha lá! Isso é incrível! Isso pode ser o jogo em si mesmo! Foi uma brincadeira de Falun! Foi para o Niko! Ele tem que ver o Phelps de volta, mas tem que ter que ter o tempo. E o Phelps não vai deixar o Niko para trabalhar muito. E ele vai para o desespero. E o Phelps não vai deixar o Niko. E o Phelps não vai deixar o Phelps. Isso é incrível! E ele vai além da Threat. E o Niko, não tem medo de Luminosity. Não tem medo de eles. E o Phelps de volta. E o Phelps de volta! Boa noite, Zeus! O Niko! 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 Cilip K Rollins! O Niko! 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 Cilio! O Niko! O Niko! O Niko! D Stuart! V 3-7! electrone 1... Ele atacou o jogador na ventilação e depois fez mais dois gols. Sim, sim, sim. Mas aqui é a mesma situação, mas em alguns outros posições. Mas isso é Gabela, amigos, aqui o Keryx não faz nada. Vamos ver. Não, não, não. Seja uma estrada. É Fallen. Sim, sim, sim. Papá Fallen. É Fallen, sim. Pumpeu dentro do peito, mas Rokka vai dar o coelho. Ele só caiu na esquerda. Oh, o que um golpe lá no Senfis. Phenomenal reação de Fallen. Oh, de novo! Ele não vai parar em breve. Oh, mas o defuso vem e ele vai pegar. Fallen. Great clutch there with the AWP. Fantastic shots. One after another to save Luminosity. Rist, do you believe in this clutch right now? 1v2. Player pushing up through short. Going to be Hobbit. Adrian into the side. Fallen lines them up and he's going to do it. Takes all three. What can they do with that one? Because this truly is back and forth. We saw the power of the half-five from Navi here. They come again. Fallen's got his second scalp already. There's more. They can push through the smoke here. He's trying to go for the no-scope. Edward, turn around. He's straight through CT. But Fallen's wondering what on earth this all went wrong. They made the call. Hey, no-ed was towards construction. And he's going to be causing paranoia across the LG side. This is such a weird scenario to be in. Where is Fallen? What have you done? He's taken them down all four. Flamey remains and it looks like his teammates can do the rest. But Fallen takes B for himself. That was the weirdest round I think I've ever casted. Vice trying to help his teammates get out. There's the pop flash. It doesn't matter. Fallen's not blind. Now pushing up. Coldzera's got great map control at this inner bomb set. They have to let this flank come in. But this is taking too long. Glaive needs to get results right now. Care V with the kill. Glaive still pushing forward. Fallen patiently waiting. But he's got two angles to check for it. He's getting shot from the side. He's got a drop down. A defuse in the smoke. They're going for it. The knife is out. He's going for the stabs. He's got up to three and he's got him. Fallen wins the round. A knife in an upshot. 15 to 11. They desperately need it right here. Grenade goes in. Fur hiding in the corner. Device is going to go and check it. He will. And Fur turning his back from the grenade. It's going to be Fallen picking up one and a second here. So now TSM they've been slowed down a hell of a lot. 30 seconds left. Fallen flashed in the corner. He still gets a frag on Dupree. More might be coming. They line up. He gets a quad kill. And now it's down to the cage. And one on three. Not going to happen. What a hero Fallen. Look at that. And there you go. Fallen finding Stanislaw is going to open up an avenue. But will they expect rush here? This is again a curious position. But he just sprays in wildly. And Fallen just plucks him out. And a very slow hit. About five seconds left in that round. The bomb does get planted. And as you said, Optic didn't really put play. Kotser and Taco haven't seen it. They're playing for the bomb plant. Sure. But this is dangerous to let Mixwell this close. He's going to peek into Fallen though. And Fallen already with three kills. Makes it for Fallen. Oh! Fallen above and beyond. Sick. Play from him with the orb. He's going to go down the box to make a angle surprise. But Fallen is already very hot. Fallen is going to search for the elimination. He can also go down the zone. He can also go down the WP. He's going to leave a hit here in the bottom. Click. 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 Fallen. Click. 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 Não está. O que você faz com o fmx o fmx? Dizinho para o fmx, tábita de quem? Tengo nato, 3 no improviso, é良 William. O fmx a liga de fmx. Ele não está Temple em uma cor instead de esforça. Ele não está jogando o fmx. Ele não está jogando o fmx. e a sequência de VrA, Aca que vai ter algum valor do fmxu, está mais que por aí. O fmx para o fmx vim. Ele não está jogando o fmx. Ele não está jogando. Ele não significa que um fmx. Ele não está jogando o fmx. E o que acontece com o cara... Isso está acontecendo, ele já tem um bom clube. Ele já descobriu tudo. Ele está em volta para o Sniper Spot. Fallen walking in... E ele está a shot! Clutches! E Luminosity... Um grande round sendo won aqui. Isso é ridículo agora com todos esses clutches... Smokes land. Um... 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 There it is. Medicare down, a فيão. O que não faz Great personagem! Ah, ele ganou uma na Inteira! Ele é muito bom! Ele ainda consegue look a melhor! Uh... Puto o guardhão! Foi um texto de C.S. naquele momento. Falando, tomando um monte de fases e peques naquele momento. O que é isso? 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 O que é isso?